Somos levados na trincheira para sermos apedrejados simplesmente porque queremos respeitar a Deus e não respeitar a opinião deste mundo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus queridos amigos, meus queridos irmãos. Então, nos encontramos mais uma vez aqui no nosso Teósio, Viva de Coriésio, Péreo e Coro Maria. Nesse dia 31, hoje, 31 de março, nosso último dia aqui do nosso mês de março, nessa sexta-feira, quinta-semana do ano de 2023. O Evangelho é o Evangelho continuado aqui, então, de João, no capítulo 10. E hoje nós vamos meditar 31 a 42. E Jesus, então, aqui, ele está numa situação muito complicada, porque os judeus pegam pedras para ali apedrejar Jesus. E os judeus, então, respondem ali, né? Jesus pergunta, né? Eu mostrei simplesmente só boas obras. Por que vocês querem me apedrejar? Porque eu mostrei só boas obras. E os judeus, então, dizem, não, não é por causa das boas obras. Nós queremos te apedrejar é porque você é... É, mas por causa de blasfêmias, que está aqui no Evangelho, porque sendo apenas um homem, tu te fazes Deus. Então, você vê aqui no Evangelho que o ódio, né? Que eles, os judeus, estão tendo com Jesus é um ódio que está aumentando a cada dia. Aumentando até o ponto de querer matá-los mesmo. Mas na Escritura deles, eles não podem matar ninguém. Por isso que eles recorrem muito a Pilatos, recorrem muito ali ao governador, aos romanos, para que os romanos executem, né? Jesus Cristo. E aí, então, você observa claramente que querem pegar pedras para apedrejar Jesus. Mas não é de agora que parece pedras no Evangelho, né? Você já viu essa semana também a hora que queriam pegar pedras para apedrejar a mulher pecadora, pega em flagrante adultério, como diz a palavra. Pegam pedras para eliminar aquela mulher. E o Senhor, então, ali diz claramente, olha, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E aí foi saindo um a um. Querem apedrejar Jesus. O que Jesus fez? O que Jesus fez, né? Mas até hoje querem apedrejar Jesus. Até hoje estão apedrejando Jesus. Apedrejando Jesus nos cristãos, nas pessoas que querem viver a palavra, nas pessoas que querem viver de um modo certo. Hoje, no mundo, morrem cristãos ainda. Pelo ódio religioso, pela perseguição do Cristo. Morre ainda, não é divulgado. Não é divulgado na mídia, não é divulgado nas redes sociais, né? Porque nas redes sociais e na mídia só divulgam de interesse, de dinheiro, de coisas. E se está morrendo cristão, é melhor para eles mesmo, né? Se está morrendo gente em nome de Jesus Cristo, então é muito melhor para eles também. Então, e está morrendo ainda. E continua pessoas sendo apedrejadas, mortas, por causa do nome de Jesus Cristo na China, aonde ninguém pode entrar para evangelizar, aonde não tem praticamente quase cristãos nenhum. E quando tem, estão todos escondidos, estão todos vivendo a palavra escondida no mundo ditador. Você vê hoje, no mundo que nós estamos vivendo, cada vez mais, você ser de Cristo, você respeitar Jesus, você vai ser escorraçado. Todo mundo tem o direito, né? Você tem que respeitar tudo. Você tem que respeitar o mundo, respeitar as outras religiões. Mas a única religião que você não pode respeitar é a sua própria. Você tem que respeitar tudo. Você tem que respeitar pessoas com opinião diferente da sua. Você tem que respeitar pessoas que têm opção sexual diferente. Você tem que respeitar a pessoa que come isso e que não come aquilo. A pessoa que acha que está vivendo certo e não está vivendo certa. Você tem que respeitar tudo, menos a tua consciência, menos os teus mandamentos, menos aquilo que você acredita. E mesmo assim, o argumento que fazem com Jesus e o argumento também que fazem conosco, né? As blasfêmias. Nós queremos te apedrejar por causa das blasfêmias. Na realidade, não são blasfêmias nenhumas. São verdades. Verdades eternas. Verdades que nós queremos viver, mas para os outros são blasfêmias. O que acontece com Jesus, o que aconteceu com Jesus, cada dia mais levando Ele ao matadouro, acontece também com cada um de nós todos os dias. Somos levados na trincheira para sermos apedrejados simplesmente porque queremos respeitar a Deus e não respeitar a opinião deste mundo. Pela intercessão de São Charbel de Magluf, São Padre Pio de Peltrautina, Santa Terezinha do Menino de Jesus e o Doce Coração de Maria, Deus Todo-Poderoso os abençoe. Pai, Filho e Espírito Santo, Deus sobre vós e convosco permaneça para sempre. Amém. Amém.